Alô, boa tarde pessoal, quem estiver me ouvindo aí quiser chegar aqui ao palco para assistir essa palestra, esse bate-papo que nós vamos ter sobre como empreender e inovar na Amazônia, vamos aproveitar esses benefícios e incentivos que a nossa região traz para a gente. A nossa palestra, o nome dela é esse, o tema que nós escolhemos, que eu escolhi foi esse, Construindo Startups de Sucesso, Inovando na Amazônia. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar esse negócio, aponta para onde? Para lá. Vou pedir ajuda aqui a Abigail, você pode ir passando para mim, por favor? Obrigadão. Tudo bem com vocês? Felizes nesse calor amazônico maravilhoso, né? Então, meu nome é Olinda Marinho e eu faço isso, gente, eu empreendo e inovo na Amazônia, cada dia aprendendo mais. Eu criei um roteirinho aqui para a gente se basear nele e seguir esse roteiro. Nós vamos primeiro falar do ecossistema da região norte, depois nós vamos fazer um shallow dive, o mergulho, não tão profundo, mas o mergulho superficial aí na legislação para startups, na base legal para inovação. Depois nós vamos ver os incentivos e os fomentos, benefícios, adivinhando-os aí do governo federal e dos parceiros para fomentar as startups. E, por último, quarto, fechando o nosso roteirinho, como é que a gente pode aproveitar esse cenário e essas tendências? Aqui na Amazônia, a gente não tem como, é bem diferente inovar na Amazônia, porque o nosso ecossistema, ele é singular. Então, como é que nós inovamos aqui, empreendendo nessa região que é tão rica? Não há apenas uma característica que determina o sucesso do empreendedorismo local. Quando eu estou falando do empreendedorismo local, eu estou falando do nosso empreendedorismo aqui, na nossa região. Pelo contrário, é necessário um ecossistema inteiro de variáveis. Detalhe, o ecossistema da Amazônia, ele é formado por fauna, flora e comunidade. O ecossistema de empreendedorismo e inovação é formado pelas empresas, pelos institutos, pelas organizações que orbitam em torno desse ecossistema e os empreendedores também. Diferentes elementos, volta só um minutinho, por favor. Então, por isso, gente, diferentes elementos desse ecossistema devem ser trabalhados. Quando a gente cria uma startup, quando a gente pensa em empreender e inovar, a gente tem que entender o ecossistema para a gente poder identificar o problema primeiro para depois a gente pensar na solução. E são através dessas parcerias que a gente consegue evoluir nesse ambiente empreendedor, fazendo com que ele seja favorável e que aumente a possibilidade do empreendedor empreender com sucesso. Aí nós temos uma rede, eu faço parte dessa rede, eu sou diretora da RAMI, que é a Rede Amazônia de Inovação e Empreendedorismo. Ela vem para fortalecer e incentivar esse nosso ecossistema inovador da Amazônia. Ela nasceu em 2015, mas ela já veio de uma outra versão, que aconteceu no Pará. É uma associação civil sem fins lucrativos e o objetivo dela, pode passar, por favor, são esses aqui, promover o intercâmbio, apoiar o desenvolvimento de incubadoras, polos, parques tecnológicos, estimular estudos e trabalhos científicos, visando reconhecimento e articulando esse movimento com as incubadoras, aceleradoras, co-workings e promover a divulgação do empreendedorismo, da inovação, da ciência e da tecnologia, visando sempre o desenvolvimento sustentável da região norte. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente pensa imediatamente no tripé da sustentabilidade, que esse produto tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Só que na Amazônia, esse tripé vai além disso, porque nós temos que estrategicamente tratar desse tripé. Por exemplo, na Amazônia tem muito empreendedor social que acha que empreendedorismo social não dá grana, não dá dinheiro, é o que mais dá dinheiro, porque empreendedorismo social não é filantropia. Pode passar, por favor. Aqui são os habitats de inovação, pode passar aqui. Olha só como é que está formado o nosso habitat de inovação e empreendedorismo. Aceleradoras, NITs e parques tecnológicos e incubadoras aqui na nossa região. Vocês vão ver, essa fonte aqui é da RAMI, 2016, e pelo quadro vocês vão ver a quantidade de incubadoras e como é que está o nosso ecossistema. Aqui, por exemplo, nós temos uma incubadora aqui na nossa região, aqui em Porto Velho. Vamos lá, então. Aqui, olha, nós temos no Acre. Pode passar ali, por favor. Então, olha só como é que nós estamos. No Amazonas, nós temos 14 incubadoras. Então, aquele mapa, ele é bem interessante para a gente, porque antes da gente entrar com inovação, com empreendedorismo, nós temos que mapear a região para saber, pera lá, onde é que eu coloco o meu pé? Onde é que eu posso buscar incentivo? Onde é que eu posso buscar parceiros? Onde é que está acontecendo isso? Onde é que eu vou buscar apoio para acelerar, estruturar e acelerar a minha startup? Então, é aqui, gente. Então, nós temos Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins e Roraima. Então, nesse nosso ecossistema da região norte, nós temos essas oportunidades. Então, estão nascendo muito mais oportunidades em cima disso. Pode passar, por favor. E quais são os tipos de incubadora que nós temos? Muitas vezes, quando nós vamos criar um projeto, quando nós vamos criar, quando a gente passa pelaquela ideação, caramba, descobri um problema, tem um problema, beleza. Que solução que eu vou trazer para esse problema? E será que a incubadora é só para projetos tecnológicos que trabalham a tecnologia? Será que é só isso? Não, nós temos incubadoras de inovação tecnológica, de setores tradicionais, incubadoras mistas, onde a gente tem tecnologia, agronegócio, turismo, incubadoras de empresa, de agronegócios, incubadoras de cooperativas, principalmente na nossa região, que ela é gigante. Nós precisamos das cooperativas para colaborar conosco. Por exemplo, eu coordeno um programa chamado PX, é o Programa de Qualificação às Exportações da Apex Brasil, que é a agência de promoção às exportações do Ministério das Relações Exteriores. Através desse programa, a gente prospecta, seleciona, qualifica e prepara para a internacionalização, empresas. Essas empresas podem ser empresas tradicionais e startups. Por que as startups? Porque as startups, principalmente as de tecnologia, elas oferecem serviços. Para eu e eu, uma startup, quando ela nasce, ela tem que ser o quê? Escalável. Quando eu penso numa startup, eu penso, caramba, como é que eu vou vender esse meu negócio para o mundo? Só que quando eu vou vender esse meu negócio para o mundo, eu tenho que saber que existem regras e critérios para a entrada do meu produto e para o meu serviço naquele mercado. Então, através da Apex Brasil, do Programa de Qualificação às Exportações, que é gratuito, você pode inserir a sua startup, você pode inserir a sua empresa tradicional nesse negócio. Então, aqui, incubadoras, vamos botar incubadoras de empresas culturais, incubadoras de negócios de impacto social, a gente trabalha com diversos prêmios aí. Pode passar, por favor. Outra, ali eu falei da rede, nós temos uma rede, então, de inovação e empreendedorismo na Amazônia, que dentro dessa rede, várias incubadoras, aceleradoras e co-workers estão associados e a RAMI, a Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, dá esse apoio. Todos vocês podem participar. Lá no Amazonas, nós temos uma comunidade. Ninguém cresce sozinho, gente. Para que a gente cresça, para que a gente desenvolva o nosso negócio, para que a gente consiga a atração e a expansão do nosso negócio, nós precisamos de parcerias. E nada melhor para um ambiente de startups do que uma comunidade. Então, aqui, eu creio que aqui ainda não tem uma comunidade formada em Porto Velho, mas eu creio que está sendo formada. Então, por exemplo, lá no Amazonas, eu trouxe como exemplo a comunidade Jaraqui Valley. Essa aqui que eu estou com a camisa vestida, meu nome é Olinda e eu faço parte porque eu gosto de colaborar, porque eu aprendi uma coisa. Para você ver a coisa acontecer, para a coisa acontecer de verdade, você tem que estar no meio, você tem que estar dentro, na verdade. Nem só tangenciando, você tem que estar no meio para mudar. Porque é cultural, a parada é cultural. Empreendedorismo e inovação é a mudança cultural na mente. É o mindset que tem que mudar. Então, aí a gente viu isso aqui, essa comunidade fica em Manaus, e o objetivo dela é reunir empreendedores, startups e essas entidades que orbitam em torno dela. Como quem? Aceleradoras, incubadoras, empresas de consultoria, co-workers. E os empreendedores da nossa região aqui, o que eles querem? O que nós queremos? Mostrar que na Amazônia você não tem só jacaré, tambaqui, jaraqui, lonça. Então, a gente tem que aprender a vender a gente, porque nós somos top das galáxias. Essa região aqui, Porto Velho, essa área aqui é uma área estratégica para a região norte. É a melhor área que tem para se montar um negócio. Por quê? Porque daqui dá para você escoar o teu produto, é mais fácil você escalar, porque daqui você tem saída para o Brasil e para o mundo todo. É como se a gente estivesse lá no Triângulo Mineiro, onde de lá do Triângulo Mineiro você vai para Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Aqui faz esse papel. Seria muito bacana a gente criar uma zona de processamento, de exportação de startups aqui. Imagina, para se tornar mais escalável. Então, é isso que a gente faz. Lá no Amazonas, a gente fez um mapeamento rápido com a empresa Júnior. Eu sou coordenadora de uma empresa Júnior da UniNorte Laureate, que é uma instituição de ensino privada. Está em 25 países. Ela estuda lá e é legal. Então, através dessa empresa Júnior, onde eu tenho empreendedores e consultores de 17 a 70 anos. Então, a gente mistura a garota da jovem aí com essas mentes já brilhantes aí de experiência e a gente consegue alavancar algumas coisas bacanas. Então, nós mapeamos 161 startups. Porém, muitos que pensam que são startups, não são. São consultoria. A startup, ela tem que ser o quê? Repetível e escalável. Então, eu não posso fazer um produto para um monte de gente. Eu tenho que identificar a persona, que é diferente de público-alvo. Então, quando a gente vai mapear essas startups e a gente vai identificar o serviço que ela presta e quem é a persona dela, a gente verifica que ela não é, na verdade, uma startup. É uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria. Então, esse número aqui baixa um pouco. Mas para a quantidade, para as oportunidades que nós temos aqui na região, esse número é muito baixo. Estou falando aqui só do Amazonas. Pode passar, por favor, Abigail. Abigail. Pode passar. Então, aqui, rapidinho. Os objetivos geral. Fomentar o empreendedorismo tecnológico do Amazonas. Impulsionar a economia regional, os específicos. Tornar realidade os projetos tecnológicos inovadores. Agrupar empresas e empreendedores. Difundir o conhecimento. Então, a gente sempre está com os nossos meetups, os nossos meets, as nossas reuniões de startups, trazendo conteúdo novo para a galera, para difundir esse conhecimento sobre metodologias aplicadas. Cada hora nasce uma metodologia nova e isso é legal, porque a inovação é o tempo todo a gente inovando, a gente criando. Então, todo método é válido, mas tem que ser testado. Até no método você tem que rodar o teu MVP, teu mínimo produto viável. Então, tem muitos métodos aí que estão sendo aplicados. Um deles, a da startadora, que depois eu vou mostrar para vocês. Outro objetivo, discutir, viabilizar incentivos e benefícios. Como é que a gente vai atrair, através de edital ou através de investidores, recursos financeiros e econômicos para os empreendedores e para as startups. Contribuir no desenvolvimento das novas startups. Para isso, eu fundei uma incubadora, a incubadora Uninorte Empreende. Criei um centro de empreendedorismo lá no Amazonas e um hub de conexão. Então, através desse hub de conexão, a gente conecta empresas públicas, privadas, institutos, IEs, as universidades, os empreendedores. Então, a gente conecta todo mundo. O meu negócio é conectar gente, engajar gente. Montar times de sucesso. E a gente contribui com eles nesse processo de crescimento que beneficia toda uma comunidade. E vai beneficiar a sociedade onde essa comunidade está. Pode passar, por favor. Aqui, claro, nós temos um grupo de trabalho. A Jaraquivale criou um grupo de trabalho. Nós temos esse GT. Cada um deles aqui, por exemplo, eu estou ali de Fidres. Eu estou no grupo de trabalho de Fidres. Estou eu, a Glaucia Campos, que era do SEBRAE e agora está no Instituto Norte de Desenvolvimento Sustentável, perdão, Desenvolvimento Tecnológico, que é para colaborar com as empresas na estruturação e aceleração de startups. E com o recurso do governo federal, que rola dentro do INDT. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês. E aqui os outros que fazem parte conosco. Então, nós criamos o quê? Um planejamento, uma organização, uma direção, uma coordenação e um controle dos nossos trabalhos. E isso de acordo com a habilidade e competência dos membros. Que é isso que as startups também fazem. A hora que eu tenho um membro dentro da minha startup, eu tenho que saber qual é a habilidade, qual é a competência daquele membro. O que ele pode me ajudar? Senão o cara frustra, né? E aí ele não quer mais saber de nada. Pode passar, por favor, Abigail. Aqui são alguns prêmios. Gente, eu gosto de prêmio. Só ganha prêmio quem faz alguma coisa e que mostra o que faz. Então, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu costumo dizer que eu não tenho tendência para ser avestruz, que bota um ovo gigante e depois enfia a cabeça na terra. Eu tenho tendência para ser galinha mesmo. Coca, coca, bota um ovo e faça o maior barulho. Façam isso, mostrem o que vocês estão fazendo. Porque isso dá prêmio. Mostrar o que está fazendo. Porque tem muita gente que faz, mas não mostra. Aqui foi agora, no final do ano passado, aqui são os premiados, lá da comunidade de Araque Valley. Eu ganhei o prêmio de melhor consultoria e assessoria através da empresa Júnior do Uninorte. No ano passado, nós ganhamos o prêmio, ano retrasado, de melhor incubadora da região norte, de melhor mentora da região norte. Agora vê. Não é que eu seja melhor. É que eu mostro o que eu faço. Entendeu? Claro que eu não sou melhor. Todo dia a gente está aprendendo. Tem gente que é muito mais foda do que eu. Muito mais, mas muito mais. Anos luz. E garoto de 17, 18, 20, 21 anos. Eu tenho 54. Eu sou uma garotinha de 54 anos que amo inovar. E amo contribuir, colaborar. Então aqui estão alguns membros da nossa comunidade que foram premiados durante o ano passado. Agora no final do ano. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. Beleza. Aqui, olha, dentro desse ecossistema de empreendedorismo lá na Amazônia, nós temos aqui a área de negócios. Isso aqui tudo são startups. Onisafra, Get Delivery, Tioa, Trocados. E eu sou muito feliz em ter participado com eles na incubadora. Quando eu montei a incubadora, uma das empresas que veio foi a Trocados, do Amaik e do Silvestre. Então essas empresas, esses empreendedores, eles já estão galgando. Não é uma coisa imediatista. Eles já estão há anos aí no mercado. Mas agora está tendo resultado. Depois de 3, 4 anos, vem o resultado. Ou seja, não sejam imediatistas. Não sejam imediatistas. Porque o negócio acontece. Capital financeiro, nós temos clube de investidores, Capital Anjo, os investidores maiores do Venture Capital. Formadores de talentos. Nós temos ali universidades, institutos de pesquisas, programas, infraestrutura e ambiente regulatório. Nós temos também o Vila Hub, a Fabrique, a Estartadora. Pode passar, por favor. Temos aqui o INDT, o Instituto Norte de Desenvolvimento Tecnológico, que está rodando o programa prioritário de economia digital. Depois eu vou estar com o pessoal aqui, eles estão chegando. E quem quiser saber como participo, como é que eu, como uma startup, com um projeto desse, posso participar do programa, desse programa de fomento. Onde eu vou conseguir recurso para alavancar a minha startup, para estruturar o meu projeto, para acelerar o meu negócio. Então aí, você vai lá no INDT. Aqui são alguns clientes da Estartadora. Eu faço parte da Estartadora, eu sou membro da equipe da Estartadora, que é uma empresa de cocriação. Ou seja, nós não somos uma startup. Nós somos uma empresa que cocria com as outras empresas. Então nós colaboramos com diversos aqui. Sebrae, Idexo, a ACE, que ganhou o prêmio por três anos consecutivos como a melhor aceleradora da América Latina. Campus Party, que nós temos diversos membros que participam da Campus Party, como o Vinícius, o Vini, e a X4 Start. Então aqui são alguns exemplos dessas empresas, desses institutos que estão colaborando de forma muito pungente e forte aqui na Amazônia com a estruturação e aceleração de startups. Pode passar. Beleza. Para eu participar de tudo isso, existe uma base legal. Ou seja, eu tenho que respeitar uma lei, eu tenho que respeitar uma legislação. E essa legislação, ela traz critérios, ela traz direitos e deveres para você cumprir. Porque muitas vezes, quando eu quero a grana, quando eu quero o dinheiro, eu vou entrando e não procuro nem saber. Que critérios são esses? Será que eu tenho que dar alguma contrapartida para isso? Como é que eu vou me comportar nesse ambiente? Será que eu vou ter PANT, que é a pedalada lá da bicicleta, a primeira pedalada para entrar nesse negócio? Então aqui eu vou dar um shallow dive rapidinho com vocês. Pode passar aí, por favor. Aqui, a lei do bem. Ela estabelece incentivos para as empresas usufruirem de forma automática, pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação. Então sempre que vocês forem fazer alguma coisa, que alguém oferecer alguma coisa para vocês, pensem nisso, pera lá, eu estou tendo essa oportunidade. Só que dentro dessa oportunidade que eu estou tendo, existe uma base legal. E dentro dessa base legal, eu preciso seguir critérios. Ou seja, eu tenho que cumprir as regras. Que critérios são esses? Será que o meu mindset, será que a minha vontade, meu desejo, minha necessidade, se adequam a isso aqui? Não esqueçam, vocês são uma empresa. Uma startup é uma empresa. E aí ela vai ter que se enquadrar numa legislação. Pode passar, por favor. Aqui outra lei, a 13.243. Promoção e estímulo para incubadoras, para as startups também. Essa daqui, ela vai estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica. Tudo voltado para a inovação. Tudo voltado para a inovação. Caramba, que palavrinha. Inovar. Fazer o novo. Trazer algo diferente. Mas para isso existe base legal. Não é só criar. Existe base legal. E você tem que respeitar. E você tem que seguir os critérios. Para poder ter os recursos. Porque depois, os institutos, as incubadoras, as aceleradoras, elas precisam prestar contas. Então, tem que ter relatório, isso e aquilo. Tudo aquilo bonitinho, registrado. Fundamentado. Então, é necessário que vocês entendam. Existe base legal para a startup. No momento que ela entra num programa desse, ela tem que seguir essa base legal. Porque, na verdade, ainda não existe uma base legal exclusiva. Ah, vou criar uma startup. Como é que eu vou criar uma startup? Cara, usa lá a lei 2000... A lei do Simples Nacional. A 2163 de 2006. Que é a lei do Simples Nacional, que é onde todo mundo começa com a startup. Ah, eu sou o MEI. Depois uma microempresa. Depois uma pequena empresa. Vai evoluindo. Vai escalando. Não vou começar a alugar, eu quero ser gigante. E aí eu morro na praia. Caio no Vale da Morte. E já era. Porque eu deixo de cumprir alguma coisa aí nesse meu passo a passo. Porque existe um passo a passo. Não existe receita. Mas passo a passo existe. Pode passar, por favor. O acesso... Como é que eu faço para ter acesso aos recursos dessa lei? Aqui, olha. 48 empresas do polo industrial investiram um total de 379,6 milhões só para startups. O valor acumulado de recursos de pesquisa e desenvolvimento é nessa ordem aí de 5 bilhões. Isso dados de 2016. Lá da SUFRAMA. Ou seja, a grana tem, dinheiro tem, falta projeto bom, falta cabeça de empreendedor voltada para negócio. E não só na cabeça dele, porque às vezes o cara identifica a pessoa... Ele quer criar a persona dele. Ele não está pensando na necessidade real. Quando eu crio alguma coisa, eu vou identificar qual a necessidade real. Qual o desejo, vontade e necessidade. Aí eu vou pegar lá pela pirâmide de Maslow, baixar na necessidade básica, para depois ir subindo, escalar. Depois eu faço o funil ao contrário. Pode passar. Pontos destacados nessa legislação aqui. A MP, que é a medida provisória, 810 de 2017. Isso já é uma alteração de uma lei antiga, lá de 91. O que ela vai fazer, gente? Ela vai trazer uma flexibilização nos recursos. Recursos financeiros, materiais, recursos tecnológicos. Usa, uso pelas IES, que são as instituições de ensino. Foi através dessa abertura aqui que eu criei uma incubadora, lá no Amazonas. Essa que ganhou o prêmio, que é a UniNorte Empreende. Trouxe para os institutos de pesquisa também, essa possibilidade deles receberem recursos e poderem aplicar, como o INDT, como o IMPA lá no Amazonas. E para as aceleradoras credenciadas. Olha só, mais uma regra, mais um critério legal, base legal. Desde que essas estejam credenciadas para receber o recurso. Empresas inovadoras e de base tecnológica, a taxa de administração disso é 20%. Então, o que é isso? Ora, você vai receber um recurso, você vai, daquele recurso que você vai receber, para você ser estruturado e acelerado, você vai ter que dar uma contrapartida. E não é só o seu trabalho e o seu MVP rodado e seu produto vendendo, já tracionado. É uma taxa que você vai pagar, que você vai disponibilizar para quem estiver te ajudando lá, ou instituto, ou incubadora, aceleradora. Incubadora nem cobra. Incubadora nem cobra isso. Inclusão do Amapá na incidência territorial da lei da informática. A lei de 2017 também trouxe, porque o Amapá estava de fora. Pode passar, por favor. Beleza. Aí, olha só os critérios que eu falei para vocês. A resolução número 4, de 12 de setembro de 2017, ela diz isso aqui, olha gente. Ela dispõe sobre regras e procedimentos. Para quem? Tanto para quem está recebendo o recurso, para repassar para as startups, quanto para a startup, para os empreendedores dessa startup. Então, todos têm deveres e haveres. Então, dispõe sobre regras e procedimentos para aplicação de recursos, grana. Quando eu falo em recurso, eu estou falando de recurso material, humano e financeiro. Nos programas prioritários para investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Na área de atuação da superintendência da Zona Franca de Manaus. Por que eu grifei isso? Porque a Zona Franca de Manaus, ela abrange os estados da Amazônia Ocidental. Esse estado aqui, ele é coberto pela Amazônia, pela SUFRAMA. Então, ele tem benefício. Tem grana aí para cá também. Beleza? E como eu falei antes, no início da minha palestra, esse estado aqui, ele é estratégico, logisticamente falando. Porque ele linca vários pontos, várias pessoas, vários locais. Ele serve como escoamento. Pode passar. Beleza. Ora, ora. Então, eu tenho esse ecossistema. Eu tenho essa base legal. Eu tenho esses incentivos de fomento. E como é que eu vou conseguir verificar se eu vou investir nessa região? Essa região, ela tem vocação. Quais são as nossas vocações? Quais são as nossas tendências? Então, ali, mapa de vocações, eu tenho que ver isso. Potencial. Qual é o potencial dessa região? Quais são as tendências e oportunidades que eu tenho? E nós somos riquíssimos. Nós somos riquíssimos em oportunidades. Mas, para isso, a gente precisa fazer o quê? Uma análise dessas tendências. Verificar esses cenários. Prospectar esse cenário. Lá no potencial. Onde estão nossas competências? Está no científico? Está no tecnológico? Está no manual? Onde é que está isso? Eu tenho que identificar. A vocação, competências. São as produtivas, instaladas. Qual é a nossa capacidade produtiva? Qual é a nossa capacidade instalada? O que é esse Brasil? O que é esse Estado? Qual é a vocação da minha região? Por exemplo, Porto Velho. Qual é a vocação? Agro, negócio, forte, turismo. Tem uma série de atividades aqui que, se a gente fizer um mapeamento legal, você cria alguns passos, 15 passos, para fazer um bom negócio de sucesso em Porto Velho. Mas, para isso, a gente precisa de parcerias. Pode passar, por favor. Beleza. E aí, olha só, falei no programa prioritário. Como é que eu vou unir esse quebra-cabeça? Eu tenho projeto, eu tenho gente boa para trabalhar isso, eu tenho grana para trabalhar isso, eu tenho espaço para fazer isso, que são as incubadoras, as aceleradoras, e aí eu vou buscar os programas lá. O projeto de fomento, Programa Prioritário de Economia Digital, PPED. Nós temos lá no Amazonas, está rodando, a Amazônia é legal, serve para cá. Então, startups que estiverem aqui presentes, procurem-nos. Procurem-nos, porque nós podemos direcioná-los. Porque o pessoal do INDT está aqui. A FEAM, FAPEAM, Fundo de Amparo à Pesquisa. Pela FAPEAM, eu consegui montar a incubadora. Pela FEAM, eu consegui alavancar startups. Vamos lá, pode passar. Por favor. Bem, gente, a FAPEAM deve ter uma igual aqui, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa. E a FEAM é uma agência de fomento. Então, essas entidades, elas existem em todos os estados, tá? Beleza, pode passar. Pode, pode... Isso. Os ambientes favoráveis, tá? Estava falando para vocês. Então, ambientes favoráveis ao empreendedorismo e inovação, aplicados pela rede. Incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas e co-works, parques tecnológicos. Lá naquele mapa inicial, eu mapeei, e vocês vão ver quantas incubadoras, quantas aceleradoras estão distribuídas na região norte. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. E tem os institutos de pesquisa, inovação e tecnologia. Parque tecnológico aqui, nós temos o do IFAM, que é muito bom. Pode passar, por favor. Os ambientes que produzem o empreendedorismo de novo, aí no ciclo, tá? Eu vou deixar os centros de pesquisa, as empresas de startup, as spin-offs, que são aquelas de um milhão. A gente trabalha para a gente ter as unicórnios, né? Que são as de um bilhão. Os governos, as organizações e as universidades. Lá dentro das universidades, você encontra as incubadoras, as empresas juniores, para dar esse apoio. Pode passar. Ela está me colocando ali, que eu tenho dez minutos. Aqui um exemplo. Pera lá, o que eu preciso fazer para entrar nesse jogo? Cara, tem o fluxo de processo para a entrada. Que passa por um atendimento, a triagem e os passos. Beleza. A minha startup, ela está começando. Ela ainda não está vendendo. O que eu faço? Aí aqui, foi feita uma triagem. A sua startup foi identificada. Ela vai ser indicada ali, para o Colisões. Onde a tua startup ainda não está vendendo. Então, você vai participar de um programa, de uma jornada, do empreendedor mesmo, para participar do Colisões, para você dar uma estruturada na tua startup. E aí, foi identificado pela triagem, que a tua startup já está vendendo. Ou seja, ela já está na tração. Ela já passou da pré-operação. Da operação, ela já está na tração. Vai para o Power Up. Que é para bombar e para atrair investidores. E para você ficar melhor ainda. Então, existem esses programas. Pode passar, por favor. Aqui são vários programas que apoiam. O Empreendedorismo e Inovação. Eu sou avaliadora de alguns deles aqui. Pode passar. Por causa do tempinho aqui. Outros. Pode passar. E aí, olha. Como aproveitar tudo isso? Aqui que eu quero chegar. Beleza. Estartadora. Passos para criar colisões e Power Up. Passa aí, por favor. Aqui, olha, gente. Você vai começar. Tudo começa na ideação. Eu tive uma ideia, professora Olinda. Eu quero criar meu negócio. Como é que eu faço isso? Existe uma receita? Não, não existe uma receita. Existe uma metodologia. Que vai consistir na ideação. Onde vai ser trabalhado o mindset do empreendedor, dessa equipe. Existe a pré-operação. Onde dentro dessa pré-operação a gente já vai trabalhar uma estratégia. Para a gente buscar investidores. Buscar mercado. De estruturar e acelerar. Operação. Onde é criado o teu modelo de negócio. Atração. Já está lá no marketing e vendas. E na expansão que a gente já manda você lá para o exterior. Por isso que eu trabalho com a PEX. Com a PEX Brasil. Com a Agência de Promoção às Exportações. Que trabalha com start-out. Lá em Berlim. Manda essas empresas aí todas para fora. E aí você passa por essa jornada aqui. Cada uma delas são trabalhadas. Muitas vezes a start-up pensa que ela já está lá na operação. Ela pode até já estar com o modelo de negócio dela. Rodando. Mas ela ainda está o quê? Ela tem que trabalhar os empreendedores dela. Ela tem que trabalhar o mindset desses empreendedores. Muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás. Para dar dez à frente. Beleza? Então aqui. Através da ideação. Pré-operação. Operação. Tração. Expansão. Da startadora. Você consegue estruturar e acelerar a tua startup. Beleza? Pode passar. Aí cara. Tem esse cara aqui. Engraçado. Ontem no avião. Por um acaso. Eu vim assistindo a vida desse cara desde que ele nasceu. Do Steve Jobs. Você sabe que ele era um cara muito espiritualizado. Budista. Ele ia lá para os templos. Lá não sei de onde. E aí o que acontece? Olha o que ele diz. O cliente não sabe o que quer. Até que você mostre a ele. Você identifica a necessidade real do teu cliente. Estou falando em necessidade. Eu não estou falando nem desejo. E nem vontade. Necessidade. Necessidade. Porque é em cima das necessidades que as startups funcionam de verdade. Se criam, proliferam e expandem. Passa aí o Henry Ford. Se eu tivesse feito o que meus clientes queriam. Teria construído um cavalo mais rápido. Muitas vezes a gente cria alguma coisa que a gente acha que o outro vai querer comprar. Não vou achar. Não existe achismo no mundo de negócio. Eu vou identificar essa necessidade real. Eu vou trabalhar em cima dessa necessidade real. E vou procurar formas de solucionar esse problema. Através de uma metodologia. Pode passar. Pode ir passando. Seu cliente não compra o seu produto. Ele compra o que tem a necessidade que ele precisa. Seu cliente não compra o seu serviço. Seu cliente não compra o seu aplicativo. Seu cliente compra soluções para o problema dele. E é isso que vocês têm que trazer. Qual a solução? Mas, pô, como é que eu vou identificar a solução se eu não sei qual é o problema? Primeira coisa, gente. Identificar problema. Beleza? Passa. E aí que entra a inovação. É uma ação para você fazer algo novo. Ela pode ser disruptiva. Ela pode ser incremental. Vamos lá. A necessidade de inovar surge quando as soluções conhecidas não produzem mais o resultado desejado. Para que eu vou querer andar de bicicleta? Se aquela bicicleta ou o meu carro já não está me atendendo à minha necessidade real. Eu tenho que atender. Então, inovar é atender à necessidade não satisfeita dos clientes. Por isso que eu foquei muito nisso aqui. Necessidade, vontade e desejo. Ali ele não está falando de desejo não satisfeito. Não está falando de vontade não satisfeita. Ele está falando de necessidade. E necessidade é quase fisiológica. É aquilo que faz você viver, beber água, comer, dormir, se abrigar. Isso é necessidade. Vamos lá? O cliente não sabe onde o calo aperta. Ele não sabe. Você vai descobrir. Você vai dizer para ele, olha, o teu calo está aqui. É aqui que você vai trabalhar. E nós identificamos isso. Pode passar. É papel do empreendedor e do intraempreendedor para quem trabalha aqui nas empresas. Eu sou intraempreendedora e sou empreendedora. Então, eu empreendo e intraempreendo, inovando nos locais onde eu estou. Então, o nosso papel é esse. Solucionar o problema do cliente. Não adianta. Ele vai reclamar contigo. Ponto. Resolve. Acabou-se. Aí ele compra. E aí eu pergunto aqui, olha, qual a sua arma secreta para isso? Você já pensou nisso? Você já pensaram qual é a estratégia? Gente, arma secreta é a estratégia que você vai criar para trazer aquela solução. Então, você tem que pensar nisso. Para essa arma secreta, a gente chama de job. Job to be done. Mas isso é um outro papo para outra palestra. Pode passar. Quases de sucesso que eu tive no Amazonas. Eu costumo dizer cinco anos em cinco. De 2012 a 2017, eu desenvolvi lá no Amazonas. Aí uma empresa júnior, onde a gente ganhou o prêmio. Um centro de empreendedorismo com um hub de conexões. Uninorte Empreende, a incubadora premiada. Levei o núcleo da PECS Brasil, programa de qualificação às exportações, onde eu inseri as startups. Nós fomos o primeiro núcleo do Brasil a inserir startups. O NAF Aduaneiro, é o núcleo aduaneiro fiscal da região norte, onde eu estou coordenadora também. A Marinho Comércio Exterior, que é a minha empresa, onde eu me empreendo também. O NUTECINT, que é um Fast Track, é uma via rápida para você chegar ao mercado internacional, que é um núcleo também, que eu criei há 20 anos. Está aí que até hoje ele funciona muito bem. Beleza? Pode passar. E eu sou essa daí. Quer saber mais, clarecer dúvidas, partilhar conhecimento? Me procura aí, ó. Professor Olinda, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Facebook e meu Instagram. Muito obrigada, galera, e por me ouvirem, tá? Estou aberta a perguntas, tá? Eu queria chamar aqui o Eric, Muniz, a Glaucia, a Elaine, Pedro. Rapidão aqui, cinco minutos, né? Beleza. Por favor, apresentar aqui a... Cadê o Pedro? Está chegando, né? Então, gente, deixa eu apresentar aqui para vocês. A Elaine, ela é gerente do programa prioritário... Oi, sobe aqui, por favor, Pedrão. Cadê a tua camisa? Sem camisa, não sobe. Cadê a tua, Glaucia? Pô, mandei fazer a camisa para eles, ó, toda bonita com o nome atrás. Mas está valendo. O importante é que eles estão aqui e o que eles têm para falar para vocês é muito importante. A Elaine Garcia é gerente do programa prioritário de economia digital que está rodando no INDT, no Instituto Norte de Desenvolvimento Tecnológico. E ele, esse instituto, ele está responsável pelo ecossistema de inovação da Amazônia. Pode falar um pouquinho para eles, Elaine? Vou falar no final. Beleza. A Glaucia. A Glaucia é porque... Aqui ela tem outro chapéu, além dela estar no INDT. A Glaucia, ela foi do Sebrae, onde ela trabalhava com a parte de estruturação, de capacitação das startups, no Flash Sebrae, no Flash Makers. Então, a gente sempre trabalhou em parceria com a empresa Júnior e agora ela está no INDT também. Então, a Glaucia, ela está gerenciando uma área do INDT que é a parte... Ela é rede de aceleração e estruturação de negócios dentro do INDT. E também faz parte do GT, do grupo de trabalho da comunidade Jaraquivalho. Ela é feedery, ela é feedery, igual eu. O Eric Muniz é meu garoto, ele foi consultor da empresa Júnior, onde eu coordeno. Ele está no INDT também, está na parte de digital. Essa parte toda aí que eu não entendo muito, mas que ele entende para caramba e depois eu vou falar para vocês. O Pedro, da comunidade também, Jaraquivalem. Ele tem uma startup dele, que ele vai falar rapidamente aqui para vocês também. E o exemplo que esses caras vão trazer para vocês vai mostrar que a gente forma uma comunidade com parcerias. parcerias e é por isso que dá certo. A palavra está com vocês. Beleza? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Legal encontrar vocês aqui. Legal ver o empenho que a maioria está fazendo. E a gente sabe, a gente está conversando com algumas pessoas. A gente sabe o empenho que muita gente está fazendo. Está vindo gente do interior para cá, vindo estudantes. Isso é muito legal. A gente está fazendo um trabalho de construção e de divulgação de um novo ecossistema, se é que a gente pode chamar assim. Divulgação e uma construção de um ecossistema onde as startups têm apoio. Não só apoio financeiro, mas apoio institucional. apoio de negócios, não só de desenvolvimento de software, que a maioria das startups foca nisso, mas de virar negócio no final das contas. De realmente criar uma startup que pode realmente virar um unicórnio. Como a gente tem pouco tempo, já avisaram aqui, eu só queria que vocês anotassem, por favor, um link para vocês colocarem lá no navegador de vocês. E aí vocês colocam os contatos e depois a gente passa mais detalhes para vocês. O link é esse aqui. A gente colocou no bit.ly, 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 barra, deixa eu encontrar aqui. É, barra, campus, pare junto. Bit.ly, aqui. Desculpa, é barra, INDT, campus, pare. A gente disponibiliza para eles junto com a palestra. Pronto, a gente disponibiliza para vocês junto com a palestra. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para elas. Muito obrigado pela atenção de vocês. E estamos juntos nesse novo ecossistema. Boa tarde a todos. Eu estou mais aqui para me colocar à disposição de vocês. Eu estou como líder ou head de ecossistemas do INDT, então entendo muito bem a atuação de todas as instituições para apoiar a startup, como a integração delas é muito valiosa para que surjam novos projetos em algum ecossistema. Então, eu estou aqui, nós estamos aqui em Rondônia, até para apoiar essa construção desse ecossistema, uma vez que o programa prioritário de startups tem atuação em cinco estados, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas e Amapá. Então, a gente está agora, a partir de agora, caminhando nesses estados para entender o ecossistema de vocês e ajudar vocês a construírem novas startups, fortalecerem os projetos inovadores. Então, eu vou ficar por aqui. Quem quiser falar conosco, falar comigo, com a Elayne ou com o Eric, fique à disposição. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Pedro Cavalcante, sou CEO da Comune, Soluções para Condomínios. Quem quiser ver como é que funciona o nosso sistema, a gente está ali no espaço startup, a segunda ali, está bom? Convido vocês a ir lá. A Olinda me convidou aqui para falar com vocês porque eu faço parte do GT, o grupo de trabalho lá de Manaus. É uma iniciativa sem fins lucrativos, é só uma forma de ajudar. Tem muita gente com ideia nova, eu tenho certeza que vocês estão com a ideia de vocês, como começar, por onde procurar. Então, a gente faz essa parte extra-institucional. A Glaucia aqui está representando a NDT, eu estou representando a minha startup, mas é uma coisa extra-institucional, uma forma de ajudar mesmo, uma forma de contribuir com a comunidade. Está ok? Então, a gente está aqui à disposição também, caso tivesse alguma dúvida. Eu acho que é isso. E boa Campos Paro para todo mundo. Fecha. Elaine, eu quero... A Elaine, ela fica quietinha assim, mas ela é comercial. Eu trabalhei com ela dois anos antes de em outro ambiente, e ela bombou. Então, ela faz a coisa crescer. Dá um oi aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. A Olinda falou, eu também trabalhava, ela era professora, eu trabalhava numa universidade. Estou nesse desafio aí de gerenciar o PPD há menos de dois meses. O time está aqui desde ontem, ele vai ficar até sábado. Eu vou passar só o dia de hoje, conhecendo vocês. Então, assim, se tiver, me coloco à disposição. Hoje, eu só estarei até hoje, mas a Glaucia e o Eric estarão durante esses dias. Então, esse link foi criado para que a gente realmente recolha quem quer conhecer mais informações, para que a gente possa ser mais assertivo e passar as informações que vocês quiserem. Tá bom? Obrigada. Show, pessoal. Muito obrigada. Eu acho que eu não avancei, não, né? Foi no tempo certinho, né? Ah, encerrado. Então, olha só. Quer procurar? Eles vão estar ali com o Pedro, tá, Pedro? Ali, ó. Pode procurar ali eles, quem quiser mais informações, beleza? Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigada.